Esta será a 42ª edição do horário de verão. Serão 119 dias no novo horário. A expectativa de economia neste período é de cerca de 5%. Isso equivale ao consumo de aproximadamente 25 mil residências durante esse período de 119 dias. Então nesse período daria para abastecer uma cidade de pequeno porte e até 25 mil habitantes. A partir da meia-noite os relógios devem ser adiantados em uma hora. O horário de verão segue até o dia 17 de fevereiro de 2013. Além de economizar energia, o intuito é desafogar a iluminação pública em horários de pico, entre 6 da tarde e 9 da noite. Para Luiz, que gosta do horário de verão, essa é a melhor época do ano para fazer caminhadas e exercitar ao ar livre. Então é bem melhor, você aproveita mais o dia. Agora no horário normal, deu 6 horas, escureceu, você não pode fazer mais nada. Nas ruas da cidade, as opiniões se dividem em relação ao horário de verão. É bom assim, mas tem que só controlar o horário, né? Dormir mais cedo, para poder levantar mais cedo, apesar de manhãzinho estar mais escuro, né? Demora mais a clarear o dia e demora mais para escurecer. Mas é um horário bom assim, não tem o que falar não. Principalmente no início, eu acho difícil a adaptação. A gente sente sono nos primeiros dias, cansaço, a alimentação fica diferente. Mas no finalzinho, começa a acostumar a muda novamente. Ai, eu gosto do horário de verão. A gente reclama um pouquinho porque se levanta uma hora mais cedo. Mas acostuma. E eu amo ficar até mais tarde. No início a gente fica meio perdido. Mas depois quando a gente começa a gostar, começa a acostumar, né? Aí volta tudo de novo. Mesmo sendo dias mais longos, é necessário que os consumidores tenham consciência de que pequenas atitudes no dia a dia podem contribuir ainda mais para a economia de energia elétrica. As pessoas têm hábitos, elas postergam seus hábitos aí que coincide com horário de ponta. Então, o horário de ponta aí em dias fora desse horário oficial é das 18h às 21h. Então, eles postegam as atividades de banho, eliminação, aproveitando aí o maior período de eliminação do dia. E isso ajuda da seguinte forma. A eliminação pública, ela é acionada uma hora mais tarde. Então, coincide com a saída das pessoas dos comércios, serviços em geral.